O desse drone é esse aqui, o RK-RQ7714W Aqui vem o controle do drone Esse controle aqui é onde você vai fazer os comandos Aqui você vai ligar ele Aqui vai ser para você colocar ele para subir e para descer Aqui você vai controlar a direção do drone O botão de ligar, onde você vai ligar o drone Para conectar no drone você vai fazer esse movimento Aí ele já está conectado Aqui você tem esse pretinho aqui Você tem o seletor para manobrar Fica do lado da aceleração Então ele é para estabilizar o drone Quanto mais você mexe o drone ele vai ficar assim Ele vai ficar girando Esse segundo botão aqui Que é o do lado também aqui da aceleração Ele não tem função não E esse botão aqui Ele vai Quando você pressiona ele para cima Ele vai fazer com que o drone Ele fique mais voltado para frente Aí o drone ele vai ficar assim Ele vai e você vai inclinando ele ou para frente Ou para trás Isso vai fazer com que você Ajude mais para manobra Inclina ele para o lado Se ele estiver tipo assim A hora que você começa a levantar a vulva Ele começa a jogar para o lado Então você vem aqui nesse botão E você vai sempre alinhar Para o outro lado que você está Aí você vai pressionando Até ele alinhar Se ele estiver inclinado para a direita Para a esquerda no caso Se ele estiver inclinado Se ele está saindo Ele está desse jeito Aí você vem aqui Você pressiona esse botão Que fica aqui junto Do direcional Aí você vem Vai pressionando ele E aí você alinha O seu drone Então assim Aqui assim Tem aqui também os botões De foto Você tem o primeiro aqui Está foto Aí você pressiona uma vez Para tirar foto E aqui O dois de vídeo Você pressiona a segunda vez Aí ele vai ficar piscando Aí ele está gravando Aí você pressiona de novo Ele para o vídeo E atrás do comando Você tem aqui o flip Que é aquele para ele fazer Aquelas manobras De dar um 360 Logo depois a gente mostra Tanto para frente Quanto para trás De lado Você tem isso aqui Aí você usa aqui o flip Mexe no comando Ele faz Aqui você tem outro botão Que é justamente Para você desligar A luz do drone Aqui você Ele funciona Com quatro baterias Aquela AA 2A né Bateria 2A Quatro bateria 2A Aí você tem a travinha Você pode colocar o parafuso Também se você quiser Mas se não quiser Não tem necessidade não Você pode colocar Aqui Para segurar o celular Se você quiser colocar o celular Como eu falei Pelo menos assim Lembrando que A gente baixou o programa Que vem na caixa E tal Tudo Mas não Não funcionou legal não Não sei se tem alguma coisa De repente Ele veio com algum problema aí E a gente não conseguiu Fazer com que ele conectasse bem Aí o Wi-Fi dele Para poder transmitir vídeo não Tá Então Do controle é isso Aí você tem a câmera dele né Aqui você abre Tem os conectores aqui da Da bateria O ideal é que você carregue a bateria Tirando tá Então aqui você Vem aqui Aí para colocar Você vem aqui ó Joga ela toda lá para dentro Vem Conecta aqui Conectou Você coloca ele de forma aqui Que ela fica lá dentro Travou Pronto Liga o drone Tá ligado Aí você faz a questão do controle dele Pronto De vez em quando é bom você pegar E fazer isso aqui ó Puxar ela um pouco para baixo Para as hélice não ficar pegando Ou agora Pronto Pronto Puxar ela um pouco para baixo